Aí galera, aí família, que legal! Mulher motociclista, ela tá completamente equipada com bota, com protetor de coluna, com jaqueta, tem gente que acha isso desnecessário, mas ela, isso só podia vir de uma mulher mesmo, mulheres são muito mais prudentes do que nós homens, olha que legal, ela vem pro trabalho todo dia assim, super bem equipada, super consciente, muito legal, parabéns! Eu sou fã das mulheres no trânsito, no motociclismo eu sou fã das mulheres, pode perceber, acidentes de motocicleta com mulheres, claro, proporcionalmente, são muito menores, proporcionalmente, claro, são poucas as mulheres no motociclismo, o que eu quero que aumente cada vez mais, e em breve eu vou fazer um vídeo, tem algumas inscritas queridas mandando mensagens, e eu vou fazer um vídeo específico aí, mais um sobre mulheres de moto, mas eu levanto essa bandeira, mulheres no motociclismo é segurança, é tranquilidade, é paz, nós homens deveríamos aprender com elas, toca! Bom família, é o seguinte, isso aqui é um vídeo mais de alerta pra quem tá dormindo no ponto, eu vou deixar claro algumas coisas, que eu não tô dizendo pra vocês não comprarem um tipo de moto, ou um modelo, não é uma crítica específica a alguma montadora, tá? Isso faz parte do negócio, do mercado, faz parte do... é o jogo do capitalismo, tá? Então eu vou dar um toque mais pra quem tá dormindo no ponto e quem quer pegar uma moto a qualquer custo. Então vamos lá, eu falei algum tempo atrás num vídeo, não sei se eu vou achar, mas vou colocar aqui se achar, eu tava comentando sobre 2019, que ia ser um ano de entre safra, ia ser um ano que talvez não fosse muito interessante comprar motocicleta, principalmente pra alguns modelos de motocicleta, né? Alguns modelos de baixa cilindrada, alguns modelos de média baixa, como a Teneré, e alguns modelos de alta cilindrada também, tá? E aí eu vou explicar porquê agora. Principalmente, eu vou dar um caso, que eu recebi uma mala direta, e eu também recebi na minha timeline do Instagram, que o picolé de chuchu, aí a Marra, ela tá fazendo uma promoção com a Crosser. A Crosser 2019 deles, está em promoção, entrada zero. Aí eu acabo fazendo aí uma publicidade da própria Marra. Mas vamos nessa. Entrada zero, mais prestações, 48 vezes de R$ 451. Quando você faz a conta, a moto à vista tá R$ 11.390,00 mais R$ 741,00 de frete. Isso o preço sugerido do site. Mas quando você faz a conta, no financiamento, tudo bem, isso faz parte também, tá galera? A moto vai sair por R$ 21.000,00 e lá vai alguma coisa, quase o dobro. Pouco menos do dobro. Esse não é o ponto em questão, não é mesmo. Porque eu penso o seguinte, ó, os juros são abusivos, beleza e tal, mas infelizmente a gente tá nessa aí. Quem não tem grana, vai ter que comprar financiado. Eu já tive o meu tempo também de comprar moto financiado, de me lascar, de pagar juros abusivos. Quando eu não tinha motocicleta, e eu entendo quem não tem moto, é o único jeito do trabalhador mesmo, comprar é pagando duas vezes mesmo, não tem jeito. Então, quem tem grana, quem tem moto quitada, vamos diminuir esse tipo de crítica. Ah, o cara é burro, o cara tá comprando duas vezes o valor da moto. Mas a gente tem que parar de olhar só pro nosso umbigo e pensar como a gente, que já tem uma moto quitada, ou que já tem mais de uma moto. E tem que pensar no cara que não tem grana, o cara que quer comprar a primeira moto dele, o cara que é salariado, o cara que ganha pouco. Então, infelizmente, a forma dele comprar moto é assim, tá? Então, por favor, galera, não tô criticando quem compra a moto financiada e paga duas vezes. Eu já fiz isso, tá? Eu nunca comprei moto assim, mas já comprei carro assim, tá? E paguei duas vezes o valor do carro. Não faço mais isso. Enfim, mas eu tô falando isso porque eu já tenho. Então, é mais fácil quando a gente tem, né? A gente pode até criticar o outro, mas é isso que eu quero que vocês tenham consciência. Então, a minha crítica não é o valor que você vai pagar duas vezes no financiamento, e sim porque essas motos, elas estão em transição, tá certo? O tema do vídeo, pra você ficar esperto, é que você tem que ficar muito curioso e muito esperto quando a esmola é demais, desconfie, né? Por quê? Porque uma Crosser hoje, ela tá 11.390, mais 741 de frete. E aí os caras tão dando, sem entrada, mais 48 vezes de 451. Tá bom pra caramba, né? Pra quem é assalariado, mais ou menos, né? Porque é metade, quase metade de um salário mínimo. Ou é metade. Então, assim, é pesado. Só que vocês têm que prestar atenção no seguinte, alguns detalhes. E o mais importante, a Crosser, do jeito que está sendo vendida, é sem o freio CBS, galera. Que a Yamaha chama de UBS, que é o freio combinado. Essa é a pegadinha. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. É uma moto que vai ser descontinuada. Os caras tão queimando o estoque. Presta atenção, galera. Isso não é uma crítica à Yamaha. Não tô dizendo que a Yamaha tá sendo sacana. Não é isso. Faz parte do negócio. Eles querem queimar o estoque que eles têm de moto, não UBS. Não freio combinado. Então, quem tá comprando essas motos, tá vendo essa promoção, show de bola, juros baixos ou escambau que seja, zero entrada. Cara, você vai pegar uma moto que vai sair de linha. Uma moto que vai sair. É uma moto que não tem freio combinado. Porque agora a legislação obriga que essas motos tenham freio ABS em uma das duas rodas ou combinado. Então, ah, mas grandes porcaria, né? O freio combinado é porcaria. Não, não é uma porcaria não, tá? Faz diferença, salva vida. É seguro. Tá? Não é o ideal. O ideal é ABS, mas ajuda. Tá? Então, você vai tá comprando uma moto que já tá fora de linha. Uma moto que já não tá mais adequada à legislação. Então, os caras ainda podem vender essa moto, sim. Porque elas foram fabricadas ano passado. A partir de 2019, não se pode mais fabricar a moto sem ser combinado. Então, tudo isso que eles estão fazendo é queimando estoque. Fabricado. Então, preste atenção. Eu não tô dizendo que é errado comprar dessa forma. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que você tem que ficar esperto. Porque o que vai acontecer? Assim que terminar esse estoque, eles vão lançar a Crossair UBS, que é o freio combinado. E aí, a gente não sabe se essa Crossair UBS, ela já vem com freio a disco na roda traseira. E isso vai fazer uma baita diferença. A gente não sabe se eles vão manter o freio a tambor combinado. Ou se eles vão colocar o freio a disco na roda traseira. E isso vai dar um upgrade incrível. Se eles colocarem o freio a disco na roda traseira da Crossair, vai ser um upgrade muito bom. Mas muito bom mesmo. Por isso que vocês têm que ficar espertos. Às vezes você paga... É um barato que sai caro. Não é barato, porque você vai estar pagando duas vezes o valor da moto. Ah, mas quando chegar o freio UBS, a moto vai aumentar. Verdade, vai aumentar. Mas vai aumentar muito pouco. O acréscimo é pequeno. E às vezes nem tem acréscimo. Porque senão perde a margem de competitividade com a Broice. Então a Yamaha, o picolé de chuchu, não pode ser tão chuchu assim. Ele tem que ficar um pouco esperto. Porque senão ele perde mais ainda o mercado. Mais do que ele já está perdendo. Então, a minha dica é o seguinte. Para a Crossa, que é o exemplo que eu estou dando, que eu recebi. Muita mala direta, né? A Yamaha fazendo muita publicidade. As concessionárias daqui de Salvador. Todo mundo fazendo café da manhã. Todo mundo chamando todo mundo para comprar a Crossa. Eu estou vendo um monte de Crossa saindo aí zero. A galera comprando, aproveitando e achando aí que está fazendo um negocião. Não está não. Porque daqui a pouco vocês vão estar reclamando. Olha a lua. Olha a lua, galera. Daqui a pouco vocês vão estar reclamando. Por que o picolé de chuchu vendeu e depois trocou? Tal e não sei o que. Alto lá. Nada disso. O picolé de chuchu está fazendo o que é o de direito. É business. É negócio. É capitalismo. Os caras estão querendo queimar a moto. Dando vantagem para você comprar uma moto mais barato. Mais barato não. Mais fácil. Não é mais barato, tio Chico. Se liga. Não é mais barato. É mais fácil. Então, ele está facilitando a sua compra. Mas não está deixando mais barato não. Então, depois, assim que acabar esse estoque aí, eu acredito que ainda no primeiro trimestre eles lancem a Crossa SCBS. E aí, galera, se chegar uma Crossa com freio a disco na roda traseira e freio combinado, vai ter muita gente chateada aí. Vai mesmo. Então, a minha sugestão... Espera, não compra não. Essa é a minha sugestão. Porque eles vão lançar promoções também facilitando a compra. Não com juros zero ou com entrada zero. Duvido. Mas vai ficar facilitado. Porque eles querem vender a moto. Tá? Foi a mesma coisa que a Kawasaki fez no ano passado. Vendendo a Versys X300 sem ABS por R$ 20.000. R$ 19.990. Muita gente comprou. Mas, assim, comprou consciente. Comprou consciente que a moto não tinha ABS. Que estava um preço bom. Não estou dizendo que quem comprou é bobão. Nada disso. Não estou falando isso, tá, galera? Muito pelo contrário. Eu ainda indiquei. Eu disse, ó, pega a Crossa, a Versys X300 sem ABS. Pô, está valendo a pena. Eu indiquei muito. Vale a pena. Valia a pena, né? Agora não tem mais. Então, é essa mesma transição que a Kawasaki fez. Que a Yamaha está fazendo com a Crossa. E a Honda vai fazer, agora falando de moto de alta cilindrada. A Honda vai fazer com a NC750X. Por isso que eu estou aí atento. Porque eu ainda estou na dúvida. Entre o ANC750X, o Avestron, o AMT07. Mas acredito que o picolé de chuchu não mexa na MT07. Vai ficar aquilo ali mesmo. Sem controle de tração, sem nada. Não vai ter nada. A moto é aquilo ali. Simples. Muito boa, mas simples. De eletrônica. Não tem eletrônica nenhuma na moto. E o mesmo preço de uma moto com eletrônica. Que quase o mesmo preço de uma moto com eletrônica. Que é a Avestron 650X. E a NC750X, acredito que ela venha ano que vem. Ou anunciada pelo Salão Duas Rodas. Com eletrônica embarcada e com modos de pilotagem. Assistente de controle de tração. Tá, pessoal? Acredito que venha a NC750 Europeia pra cá pro Brasil a partir do ano que vem. Então por isso que é um ano de entre safra. Então a gente tem que... Quem quer comprar a NC750X fica esperto. Segura um pouco. Espera. Porque 2019 é aquele ano de entre safra mesmo. É aquele ano que as motos vão começar a mudar. Vai chegar a versão nova. Vai ter mudança brusca em algumas versões. Em outras não. Por exemplo, motos que já tem CBS. Factor. Que pra Yamaha chama-se UBS. Faser 150. Factor. As Titan. CGs. Tá? Twister. A Faser 250. Todas essas motos. A Lander, né? Que agora o modelo novo já tem a ABS. Então todas essas motos, elas não vão ter modificação nenhuma. Tá tudo beleza. Quem quer comprar, pode comprar. Mas alguns modelos. Por exemplo, o scooter. A Linde 125. Da Haldiú. Quem quer comprar uma Linde mais barata. Uma scooter mais barata. Que é a Linde. É a mais barata hoje. Segura um pouco. Porque ainda não falaram. Eu acho que ainda não tem. Tá? Não tenho certeza. Talvez lá no site da Haldiú. Já tenha a Linde CBS. Mas por exemplo. Se você for numa concessionária. E não tiver Linde CBS. Se os caras estiverem vendendo no preço normal. Espera um pouco mais. Porque vai chegar a Linde CBS. Com certeza. Então espera. Tem que esperar, galera. Tem que esperar. Esse momento de entre safra. Esperar as montadoras começarem a anunciar as motos CBS. Tá? E no caso. Da Honda CB. Da Honda NC750X. Aí vai ter que esperar até novembro. Final do ano mesmo. Não tem jeito. Porque vai chegar. A nova versão da CB500X. Tá? Com a Aero 19 na frente. A nova versão da NC750X. Com controle de tração. Com tecnologia embarcada. Muito boa. Muita eletrônica embarcada. Vai ser massa. Mas especificamente a Crosser. Eu digo. Se você tá muito na euforia de comprar. Segura, cara. Não vai valer a pena. Eu acho que não vai valer a pena. Tá? Porque você não vai pagar mais barato. Você vai ter uma facilidade de pagamento. E sinceramente. Quando você não dá entrada. Tudo fica mais caro. Vamos pensar, cara. Se você ganha um salário mínimo. Ou que você ganhe dois salários mínimos. Você pagar quatrocentos e... Eu acho que quatrocentos e cinquenta pausas. É. Quatrocentos e cinquenta pausas. Cara. É muito. É quase um terço do seu salário. É muita grana. Então vamos pensar. Vamos... Esse é um vídeo mais de conscientização. Vamos pensar. Vamos refletir. Eu sei que as dificuldades estão aí. Eu sei que o trabalhador. Ele não tem condição de comprar uma autoavista. Tá difícil, né? Ter um dinheiro pra dar de lance. Ou dar de entrada. Mas minha sugestão. Guarda a grana. Espera um pouco mais. Pra dar de entrada. Mesmo que você dê dois mil reais de entrada. Já é muita coisa. Já diminui muito a prestação. Lembre-se que quando você vai comprar a moto. Você paga os impostos de emplacamento. E você paga o frete. Esse valor. De quarenta e oito vezes de quatrocentos e cinquenta e um. Não está incluso o frete. Então na hora de você dividir. Você vai acabar dividindo também o frete, cara. Aí vai ficar quinhentos paus. Por mês. E aí vai pesar na tua conta. Tá bom? Vamos pensar consciente. Vamos pensar racionalmente. Tá? Eu não quero que todo mundo compre moto. E se encalacrar. Fique encalacrado, né? Então eu quero que todo mundo compre moto. Mas que possa pagar. E curtir. Tá bom? Deixa aí o comentário de vocês aí. O que vocês acharam. Quando a esmola é demais. Tem que desconfiar. Beleza, galera? Um beijo pra vocês. Curtam. Compartilhem. E se inscrevam. Beijão. Amanhã tem mais vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.